Gente, eu não sei o que que se passa, é recém começo de março e tá um sol e um calor dos infernos E eu estou assim, estou a suar! Então, olá pessoal, como é que vocês estão? Eu não sei porquê que eu pergunto essas m**** porque vocês nunca me respondem Mas, f*** pra isso tudo Como vocês sabem, o tema deste vídeo é um tema assim que, tipo, dá muito receio gravar isto Porque é provar doces que eu nunca provei e que, pronto É coisas estranhas, mas quem acredita vai e quem mais consegue Basicamente o que acontece é que a Tokyo Treat mandou uma caixa com 15 dos seus favoritos doces pra cá Pra eu poder provar num vídeo e é... é isso Eu não sei o que que isto pode dar Mas eu espero que corra melhor que o Trying Spanish Candice Pronto Pânico Mas enfim, sem mais demoras, bora lá provar estas porcarias porque eu estou muito ansioso e quero muito provar isto e... Ok, nada mais abrir nossa caixa, nós encontramos um peluche super fofo que é de uma cenoura zumbi Ai, está fofinho, gente Ao abrir a caixa também encontramos um livro onde explica tudo o que tu tens aqui nesta caixa Os doces, que sabores é que são, do que se tratam e as cenas todas Eu estou a ler aqui as cenas que tem e o Homem de Deus tem coisas de tomate e de conchas Da faca Ok, entretanto, bora lá começar pelo começo, não é? Não vamos começar pelo final porque... Em primeiro lugar temos o Chimishokokorn, que eu não sei do que que é isto De Chimishimi Eu só espero que eu não saiba a c*** porque... Não, não gosto, não é? Mas enfim, provavelmente isto deve servir a chocolate, tenho quase certeza, não é? Sabe, a chocolate tem cheiro de chocolate, blá 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 Hum, é bom Isto é bom, dou o que ó, 0 a 5 Dou um 5, porque é chocolate O seguinte item é o White Milk Caramel Corn, que eu também não faço a menor ideia do que deve saber a isto White Milk Caramel Corn, deve ser... Branco Leite Caramelo Pipoca Não sei Ai, estas embalagens são complicadas de abrir C*** Ai, está bem, está bem preso, f*** Ok, está aberto, vamos lá provar Oh, meu Deus Tem um sabor a caramelo, mas também tem um sabor de leite Ai, está muito bom Um 5, completamente um 5 e até agora o meu favorito O seguinte item chama-se Bitly Soft Candy Eu suponho que sejam umas bolinhas com sabor a laranja, maçã, pêssego, uva E é só isso, pelo menos é os 4 sabores que estão aqui postos Vamos lá provar isto Hum, oh meu Deus, estão tão fofinhos, tem ali umas bolinhas de cores, pastéis, tão fofo Dito, o amarelo é o quê? É de laranja? Não, eu quero o vermelho que é de sabor a pêssego Onde é que está o vermelho? Está aqui É bom Mas É muito bom Oh meu Deus, ia cair tudo, f*** O seguinte produto chama-se Chocolate Umaibo Umaibu que deve ser uma barrita de chocolate, não sei É isto, por isso, espero que seja este Porque é tudo parecido e eu não sei nada Enfim, sim é este Uma barrita de chocolate Hum É bom É bom É muito bom 0 a 5 Dá um 5 porque acabei de comer tudo Hahahaha Acabei de me lembrar que não dei pontuação a este E a minha pontuação a isto é um 3 Acho eu O seguinte produto chama-se strawberry roll candy Deve ser tipo, strawberry, não faço nada de ideia É morango, é morango, é fróise Fróise roll candy Milha Isto deve ser uma cena normal, tenho certeza, já deve ter provado isto Isto, este doce Tem, provavelmente, em qualquer parte do mundo Mas Enfim Por que que as coisas são tão complicadas de abrir? Eu não estou percebendo Aaaaaaah Oh meu deus Que fofo Não, isto não é nada parecido aos outros tipo, aos outros rolos de doces que existem Isto parece aquelas ceras de fazer a depilação É a mesma coisa É igual Como é que eu vou comer isto? What the fuck? É bom Mas, é bom É muito estranho Não, não, não gostei muito Mas, é tipo, muito pegajoso Preciso d'água Zero a dez Eu vou dar um dois a isto Porque não, não me agradou muito E ainda estou tipo, assim, na colada nos dentes O seguinte produto chama-se Fugashi Não faço nada ideia do que é isto Mas aqui diz Fugashi is a tradicional japanese Dagashi snack That is made from gluten Desculpem Hahahaha Bem, vamos lá provar isto Ayuki Ai, isto está muito estranho Não Em primeiro lugar, está tudo partido Mas, tipo, isto É bom É por acaso Gostei Gostei bastante Por que que os meus vizinhos Decidem fazer barulho quando estou a gravar? Filhos da p*** O seguinte produto chama-se Flavor Choco Choco Flavor Choco B Ramona Isto tem o Chino Suco no ar Na, nas sininhas Por isso, eu espero que seja bom Pelo amor de Deus Parem de fazer barulho Aaaaah Ai, o que é isto? Da f*** São estrelinhas guardadas num, num, num cenas Da f*** Oh, meu Deus Ai, isto é tão gay Pelo amor da santa Tanto trabalho para uma estrelinha São estrelinhas com sabor a chocolate Nada mais Siga avançado O seguinte produto chama-se Cocomeco Es-escalope Flavor É acima de De conchas Eu não faço a menor ideia Do que pode saber isto Mas isto Tem pinta de dar Muito nojo Enfim Então Bora lá provar Hum, é bom Tem um saborzinho assim A pipas E a conchas do mar Gosto muito O segundo Vou dar Um sincero 5 O segundo produto chama-se Corn Potage Uma Nibo Isto deve ter sabor a batatas Não faço a menor ideia Mas potage Suponho que seja batatas em japonês Não sei É batatas em japonês, potage Digam aí nos comentários Por favor Preciso saber Ai, ai não Tem um cheiro estranho Que nojo Não, 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 não Não gostei nada isto Que nojo Vou dar um 0 0 0 0 00 000 Não Não, não, não Cara, para provar Nunca Não quero nem provar O seguinte produto chama-se Tomei top press São palitos de tomate Gente, estes japonises inventam um cada merda que eu fico chocado mas enfim. Ah, então foi a minha embalagem. Ok, isto eu tenho quase certeza que vou gostar, porque tem sabor a tomate. É bom. Desculpem. Desculpem pelos arroz. Por favor, peço-me as minhas desculpas, mas sexto lá vi. É bom, mas é enjoativo. Pelo que eu vou dar um... quatro. É. O seguinte produto é uma bebida e chama-se Cream Steal Ramon. Isto é a mesma... Não, pera lá. Não, não é a mesma cena que o Potage. Meu Deus, aquele Potage ia quase vomitando. Não. Eu não sei do que pode ter sabor. Isto Everyone está herando a soda in a savory flavor. If not, now you can claim to have a wheat and the money. Não faço a melhor ideia do que eu estou a dizer, porque não percebo o inglês. Mas enfim, bora lá provar isto. Isto tem, assim, parece tipo sopa de legumes. Não sei. Isto tem uma pinta muito nojenta. Eu estou com medo. Tem água suficiente? Tenho, ok. Ah, uma garrafinha tão fofinha. A garrafinha é fofinha. O conteúdo, eu acho que já não vai ser tanto. Gente, está difícil para abrir isto. Uh, abriu. Ui, isto é gasificado? Da fuck? Como é que se bebe isto agora? Ai, nossa. Ai, por que caiu uma bolha dentro? Da fuck, meu. Ok, bora lá provar. Gente, eu não sei saber se eu gosto ou se eu não gosto. Tem um sabor, assim, um bocadinho a gas. Mas, também é... Não vou dizer a bechamel, porque não é bechamel, da fuck. O seguinte produto chama-se High Milk Chocolate Cubo. Deve ser cubos de chocolate, a cena mais simples de sempre, não é? Uau, japoneses. Vocês inventam cada coisa que nunca foram inventadas antes. Uau. Só cubinhos de chocolate, por isso... Oh, meu Deus. Ok, em primeiro lugar, eu não sou fã de chocolate. Mas esta porcaria é o céu, juro. Um 10 de 5. Fuck. Eu vou sair... Eu vou sair das minhas próprias regras. Eu vou dar um 10, porque isto... Está muito bom. O seguinte produto chama-se Mini Choco Chips. São bolachas de chocolates normais. Tipo... Quem é que nunca comeu bolacha de chocolate? Bolacha de chocolates normais como qualquer outra. Uau. Que coisa tão... Uau. Mas, enfim, eu vou dar, tipo, um 3. Por quê? Porque assim, não é? E o último produto chama-se Cola Ramona Candy. Espera lá. Eu sempre que vejo alguma cena Ramona, eu lembro-me logo do Poteja. Que nojo. Vamos lá provar isto, então. Isto são pastilhas de Coca-Cola. E eu não sou nada fã de Coca-Cola. Eu não gosto de Coca-Cola. Eu sou ou de Fanta, ou de chá verde, ou de água. Se não é um desses três, eu não quero nada. Obrigado. Bem, aqui temos a nossa hóstia. Por isso... Pai nosso que estás no céu. Santificado. Tem um sabor muito suave à Coca-Cola. Para mim, é suportável, mas não sou fã disto. Não gosto. Vou dar, tipo, um 2. Já. É um 2. esclarecimento. Dos meus produtos favoritos, eu escolho essas minhas de caramelo e os cubinhos de chocolate, porque estes cubos, oh meu Deus, são os meus dois favoritos. O resto, não gostei nada. E o mais horrível foi este, que é o cena do Poteja, que, socorro, preferi ir para o inferno antes de comer isso outra vez. Que nojo. E bem, pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Tá assustado? Isso é tudo pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que tem que fazer. Clicar aqui no like, aqui embaixo, eu acho que é deste lado. Tá aqui. Clica aí, ok? Dê um aqui embaixo nos comentários que... Cristiana, para! Estás me... Estás me estranha, caralho! Dê um aqui embaixo nos comentários de que outro país vocês gostavam que eu provasse estas comidas, estes doces. Eu vou tentar arranjar e traigo-os, ok? Por isso, dê um aqui embaixo nos comentários que vocês gostavam que eu trouxesse. Eu trouxesse, não era? Pronto, é isso. Da minha parte, não tenho nada mais para vos dizer. Aqui ao meu lado, vocês têm os meus dois últimos vídeos publicados aqui no canal e isso é tudo. As minhas redes sociais estão todas cá em baixo na descrição, Twitter, Facebook, Instagram e essas porcarias todas, ok? Isso é tudo e vemos no próximo vídeo. Bye!